Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chore agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem, você não vai xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Não é pesadelo, vai não chore agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, ela tem o seu olhar Se eu te conheço bem, você não vai xingar Se eu te conheço bem, você não vai xingar Se eu te conheço bem, você não vai xingar Se eu te conheço bem, você não vai xingar Eu te conheço bem, você não vai xingar